Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo aqui na Rádio novamente trazendo galera o que parece ser o último capítulo e com certeza vou enfrentar aqui o mistério Lembrando pessoal que tem a playlist completa aí do game desde o primeiro capítulo até o atual aqui, fiquem à vontade para olhar Será que é a final mesmo galera? Olha essa aranha que louco, é uma aranha-nor Minhas poderes são sem limites Caraca, ele viu a gente mano Realmente, parece fascinante, me diga mais Estou realmente intimidado Show off Eu estou realmente intimidado Realmente, parece fascinante Me diga mais Ah, ele está iluminando o caminho aqui, os emanetos Você não pode escapar misterioso Ou ver Ou poderoso Realmente, parece fascinante Estou realmente louco Tem um buraco Estou muito estranho É É É Estou muito parecido Estou muito louco Restando Eu viê, ele está jogando E Eu estou genre de falta Estou impressionante Estou louco Legal Essa realidade Bens É É Eu irei Devagar a gente chega lá Essa frase do Homem-Aranha ta repetitiva demais em Eu sou a ideia Opa, sai, ai 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 O que é aí Spider? Estamos quase chegando I know Aqui em algum lugar Eu vou christen minha nova dimensão Com as suas asensas Realmente? Parece fascinante Dê-me mais Enough disso Você vai defiar Me? Me? Quem é um Com a toda a Criação? Realmente? Parece fascinante Dê-me mais Ele faz chate o Homem-Aranha Eu sou full da SOMETHING Eu sou full da SOMETHING Eu sou full da SOMETHING Eu sou real Tentando. Real Tentando. Show off. Ah, esse cara fica se distanciando, mano. Que cara chato. Se esconde aí, Spider. Essa realidade se torna para minha vontade. Você está dentro de algo. Você vai definir eu? Eu, quem é um com a toda a criação? Você está dentro de algo. Agora você vai saber minha fé. Ah, tá. Caraca. O problema é jogar com os quatro Spider-Man. O primeiro foi o Nor. Aí, é bem isso mesmo. Aqui é só esse golpe aqui, cara. Porque não tem como bater em um Coru não. Vai nesse direitinho aqui. Opa. Safado. Há tantas formas de destruir você. Mesmo assim você não vai perder. Eu tenho uma surpresa para você. Desculpa. Não foi realmente. Poxa, que difícil que veio aqui. Ei, o que é tão engraçado? Você viu uma reflexão do seu outfit? Imagina-me. Eu estou enfrentado por um Ipsu, Ipsu, Spider. Tá, eu tenho que fazer alguma coisa com esse negócio aqui. É, isso é engraçado. Ah, Ipsu, Spider, Spider. Ah, eu tenho que destruir. Ah, eu tenho velhos amigos de você. O que é isso? Lá vem o Rock Glybler. Sei lá o nome desse bicho. Vai! Mais um, mais um. Aê! Eita! Supervillian banter hits an all-time low. Eita! Caraca! Ai, deva né, voltei. Ah, vela! Vai, 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 vai. Mais um, mais um. Aê! Ah, vem essa mulher, essa mulher é chata. Vale! Mais um, Spy. Aê! 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 Tirei para isso! Aê! 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 E aí, misterio? Quatro agora, mano? Que cara chato, velho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Você vai pagar por isso! Você vai pagar por isso! Você vai pagar por isso! Ah, Spider! Mais um! Vai! Aí, no outro! Aí! Vai, vai, vai! Aí! Aí! Na jaca! Ah, tá! E agora? Como eu vou desviar desse negócio, mano? Oxi! Ah, tá! No meio! Opa! 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 É muito estranho ver esses negócios, cara. Aqui embaixo. De novo, olha lá. Ah, não, mano. Caralho, não desvia, mano. Ah, desiste esse negócio aqui, mano. Ah, desiste esse negócio aqui. Ah, desiste esse negócio aqui. Tá louco na cara. Caramba. Ah, vai. Ah, fala sério. Tá vindo bem, mano. Ok, agora a gente pega você, né, mané. Opa, opa. Ah, não. Aí. Agora vai ficar difícil, hein. Opa. Agora sim. Segura aí, seu vacilão. Ah, fala sério. Como é que ele me pegou? Ué. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Tem mais? Tem mais? Ah! Ah, não! Hum, vem na jaca do Zé Mané. 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 Caramba, vem na jaca do Zé Mané. Hum, 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 vem na jaca do Zé Mané. O Curevita tá caçando com o Zé Mané. Hum, vem na jaca do Zé Mané. Hum, vem na jaca do Zé Mané. Eita... cabeça de martela tá todo remendado. Aí vai mostrar um por um, né. Galera, eu vou deixar essa final aqui pra vocês E eu vou me despedir por aqui Espero que vocês tenham curtido, galera Um grande abraço, fico com Deus Até mais, fui! Tchau, tchau 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 Tchau